E aí pessoal, beleza? Rimasulo HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Rimasulo HD. Tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo. Cê não agiliza, na verdade Brenoza que conquista. Peita da sua up na corrida, cê não vai suar na pista. Tudo bem, só que essa humildade é até porque, mano, grande flow de Detroit. Tipo até na modalidade, porque você não entende aqui na palinha. Sério, você tá usando rima minha. Conhecido até como o rei do trite, vai aprimar pra mim e conhecer a nova rainha. Vai a nova rainha, mas calma que eu já vou rimar no calma, eu tô na rinha. Cê não entendeu, hoje cê tomou no cu. É a rainha do Tio Lala contra meu exante Tio Antio. Isso é comum, exante Tio Antio, porque vai vez a um. Até porque, meu mano, aqui nesse cardume, você é o Tio Antio, mas eu que lanço perfume. Não, o perfume lança. Mas calma que eu já rima, agora eu tenho a esperança. Minha modalidade agora, cê vai perder a linha. Você tá espancando a moda, eu spanko o MC Modinha. Você rima, vai aquela rima que o magrão tava mandando contra o Jaya. Essa aqui é a rua, que é espancar a levinha, quem usa uma rima sua. Essa rima é minha, cê não entendeu? Tô usando rima minha, cê usando o flow que é meu. Qual que é? Já vou fazendo, então, rá, cê se fudeu. Rá, cê se fudeu. Essa aqui é a cicatriz, primeiramente, meu parceiro. Não chama diz, até porque cê sabe que você não é feliz. Esse flow não é seu, é do puto de Paris. Então, pessoal, deixa o like, se inscreve no canal, deixa os comentários, os melhores MCs, os melhores flows, os melhores bate-voltas e quais temas que você mais gosta aqui no canal RimaSolo HD. Então, bora lá continuar com o vídeo. Eu faço isso daqui, mano, eu sou esperto. No momento é o Johnny Marrento, mas perde porque é uma reta a mente do MC. Sabe o que eu faço? Hoje eu faço o oposto. Deixa eu pôr a fumaça no meu rosto. Qual que é o gosto? E aí? Adivinhando minha rima, eu te respeitei. Eu levanto a moral pra cima. Ele vai jogar fumaça de volta, ele é mó pela saco. Só vai ganhar de mim se ele descer do palco. Pode ter, pode, tá? Já que você falou, então, eu vou descer. Meu mano, na moral, sem engano, eu vou... Ah, caralho, esqueceu que eu tô fumando? É, caralho, só eu rimar, tá afobado, que poeta, com fogo no cu, tá queirando, não tá? Tô abrindo, se fudeu, sabe soletar seu nome, caralho. Parabéns, aprendeu. Quem já aprendeu, esse é um fato. Pra mandar punch, você desceu do palco. Fica aí, que eu fico num ótimo posicionamento. Vai botar meu pé na sua cara e deixar ela mais pra dentro. Caralho, que rimar inovadora. Você é nota 10, vou até contar pra professora O cara do meu terceiro tá de zoa Você só vai me acertar porque eu tô embaixo Eu te acerto na voadora Cada hora causou intriga Dando uma voadora aí de baixo, você vai acertar minha barriga Otário, sem maldade, você vai perder pra minha pante Chama a professora, tá enfrentando o melhor da estudante Sabe, meu mano, que se acostuma O melhor da estudante vai perder pro neguinho que não estudou porra nenhuma Não, não, cê não estudou porra nenhuma Mas calma, porque nessa daqui você se acostuma Sou igual a você, sem maldade é sem caô Geral, não estudou, mas é a rua que ensinou Se fudeu, a rua ensinou, mas quem garante que tu aprendeu? A rima é rara, se aprendesse tu tava igual os cristãos na minha cara Acabou, trouxa? E não adianta, cê sabe que aqui, você não dá show Você pode acerrar pela vida, seus trocalhos de um do caralho ou seu if de flow Só que você sabe que não bate de frente porque cê não manja de ataque Não adianta, porque na batalha cê sempre que vai tomar um checkmate de quê? Cê sabe que eu venho pra poder bater Não adianta, porque na batalha você dá travada, não sabe desenvolver É o tipo do A.V. pra ver o que vai acontecer Porque na verdade você não lê os livros e eu sou um livro que você nunca vai ler Tipo checkmate no free, só que checkmate é no xadrez Olha o beat, é checkdream.com Cê tá ligado aqui, agora vou fazendo rap com amor Pode ter certeza que eu vou te matando, meu instinto é superior Ei, sabe que aqui maqui já peca Me passaram pra trás, calma, era só a fila da biblioteca Fica tranquilo e manda o conteúdo Era a fila da biblioteca, você tá certo nessa informação Porque todo mundo tem no passado pra trás Quando eu tentei ter uma boa educação Só que cê não entendeu que isso daqui já não elabora Só que eles não vão colocar pra trás Da linha de frente até livros nas escolas Ai meu Deus, seja eficiente Passem a garota pra frente, a mente dela é deficiente É, porque sua mente compensa Você tá ligado que eu faço o dobro do que você manda, meu verso compensa E se eu falo de alguma coisa, vão falar que é vitimismo E na batalha faz rima aqui de capacitismo Você acha isso bonito, realmente é um detalhe Você quedeu de pensar tudo, fez tudo menos freestyle Sim, eu acho isso bonito Quando eu faço o free, a gente era muito mais feliz Sem sua era de mimimi Aê, cê tá ligado que o Kant elabora Para de mimimi e me ganha fazendo sua rima na hora Não é mimimi, cê não entendeu Que na batalha eu procede minha conduta É mimimi pra quem não entende Pra quem não dá valor pra toda luta Cê não entende Por isso mesmo, que por fim Eles vão ter que ligar Porque eles não tem outra escolha Não sei o meu fim O Kant não dá valor pra luta É nessas que eu falho Antes eu vinha de busão Hoje eu colei de BMW Aê, cê fala do tempo Meu momento é do improvisado Mas só que você fala do tempo Puxou o ataque do round atrasado Sem maldade de camarada Porque rima comigo é treta Já que você falou até do tempo Eu transformo em areia e boto na pulheça E ele vai cair uma hora Também vai acabar Enquanto o juiz não apita O jogo não para E eu não paro de jogar Tá ligado? Mesmo que foi do primeiro round É assunto que tá dentro do momento Tô fazendo o que eu quero Com o meu talento Se você não faz É percar de tempo É jogo de futebol Né, não ser um mongol Por isso você aqui é um capacho Vai vendo que agora, meu mano O seu nível aqui é cabisbaixo Meu mano, eu sei que eu sou bom É certeza, truta Eu não me acho Falou futebol é libertadores Eu tô agressivo Da canela pra baixo Então fica tranquilo Que eu jogo descalço Meu jogo é árduo Pra mim cê é fraco Cê tá ligado, pai Eu sou Pico Rivaldo Que você mesmo não era o jogador Só que agora cê sente o baque Se cê vem pra agressão Eu com a mão pra trás De agrido Igual a Mazaque Você não é igual a Mazaque Dessa rima cê abusa Cê tá com a mão pra trás Porque vacilão Perdeu o dedo na Yakuza Você não precisa de camarada Eu mesmo sou o Rivaldo Sem precisar de Ronaldo Pra assistência Jogando muito Sendo desvalorizado Mas tá moscando Tem seu espaço que é conquistado Mano fala sobre o Rivaldo Ele é jogador monstro Ele não é frustrado É igual você Que tá achando que é pá Cê merece o ouro Vai morrer com o Bronze Tem um 10 dedo igual você Rima pra responder Pode mandar mais 11 Porque eu sou verdadeiro Você que precisa de 22 Chama o dobro dos seus parceiros Você falou do Bronze Eu não sou sub-11 na questão Não, eu não fico com o Bronze Eu vim do Ferro Velho Então dou um salve pro Latão Dá um salve pro Latão Eu vou mandar um salve aí pro Bigão Porque mano Eu tava achando que eu não tava Arrimando nada Mas eu vi que fui moscão Porque agora Tenho uma prova Pega essa reação Se eu tô ganhando do vice Eu me coloco como tal campeão A plateia grita E eu me sinto monstro Pra ganhar Eu já tenho macete Depois dessa batalha Cumprado Você vai dar soco na parede Eu sou jogador Que corre o campo E marca gol E tá na sede Você é o goleiro Que não sai do gol Porque tá sempre preso na rede Você não é ninguém Pra mim é só um Zé Bumbum Quando ele paga Que vai fazer um gol E chora igual Davi Depois de um 7 a 1 Mas você é um idiota Ele acha que vai arrancar sangue Cordilheira dos Andes Não vai ser Europa Se eu sou ninguém Tudo bem Eu sou ninguém Sou mais um vagabundo Porque eu tô rima Não como ninguém Mas eu tô te espancando Igualzinho todo mundo Por que eu não me conforto? Por que eu não me conforto? Por que eu não me conforto? Eu que não sou folgado Só minha calça que é folgada Debo de apanhar pra todo mundo Aprendi Que todo mundo não é nada Eu vi Que posso aprender Mas você que Fala de sala Eu jogava pro futebol E fazia rima Que se foda sua aula Demorou Você acha que você é monstro Sem teu pensamento de menino Quem tá achando Que o tudo é nada Vai ter tudo na mão E vai ficar assistindo Aí você se acostuma com nada Aí você vai ver Que você é mais um louco Você acha que todo mundo é nada Eu vi todo mundo ser tudo E fiz com pouco Fazer com pouco Não é seu melhor do Brasil Eu sou mais louco Que eu já vi Mas sou o melhor louco Que minha mãe já viu Eu sou mais louco Que você já viu Te batendo Só que isso é uma piada Que que é o conhecido na batalha Hoje o tudo apanha pro nada Mas não era eu Que era nada Tem que explicar Primeiro eu Eu era o excluído Agora você quer tá no meu lugar Você vai perder pra mim Você não é rua Você é tech toy Síndrome de playboy Vê a favela E quer ser um herói Aí que é foda Quem te falou disso aí Puxa de condição Fica irritado por quê Perdão pro livro E zoar no gordão Claro Prado Claro Prado Que eu quero ter o lugar de você Quero que se for da sua índole Eu não sou playboy Mas o meu filho vai ser Tô na batalha e não perco para minha bronquite Porque agora eu te bato nesse bom beat E não importa o que aconteça Hoje eu vou enterrar sua cabeça Igual o Luca Don't It Não tem competição entre nós Você não é veloz Por isso que eu sou um cara feroz Eu penso independente de o que for Eu firo sua mente E eu nem passo hipoglóis Só que hoje pra sua casa você retorna Hoje o medo é a coisa que te transforma Você pode ser o mena do Detroit Hoje vai perder pra adultos da Califórnia E você vai ter que atravessar a ponte A rima que eu mando hoje você entende antes Ou ontem não importa a data Que toda vez que eu abro minha boca eu deixo uma marca A ponte eu já atravessei Eu sei de todos os caminhos onde estão os buracos nas arestas Ou na madeira Eu faço e é sem besteira Eu quero ver se realmente sua rima presta Claro que eu atravessei a ponte Você vai entender Que hoje eu vou impactar É com que fupanda Você não se adianta Tailunk Eu que sou outra ponte pra lá Aê 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 Sabe que eu rimo e não é por isso que eu sou o super 11 Mas a sua medalha é de prata, prata ruim desse jeito Ou será que ela é de bronze? Ele falou que ele tá no décimo primeiro ano Só que você é um brasileiro Ao qual não vai vir a sua décima segunda casa E nem vai receber o seu décimo terceiro Hoje pra essa casa eu te mando só que de Uber Eu sei que você é MC e que não é youtuber É o primeiro 11 que vai perder pro super Não, 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 eu não vou perder pro super Sabe que eu rimo agora eu vou impactar Até porque lá tem a mão fantasma Só que essa na votação nunca vai fazer ganhar Aí, o prêmio se curta O pescoço do MC que não se comporta Você é um sequela, pulei a janela Eu nem vi o tamanho da fechadura da porta Da fechadura da porta, ó, contraditório Que carilário que vai pro sanitário Dentro de um sanatório, agora eu te falo Não conto do vigário, sou extraordinário E não contraditório, por isso que eu chamo Perante o auditório, cê falou de fantasma Hoje eu vou acabar tua asma O fantasma não é a mão, o fantasma é meu laboratório É o laboratório fantasma Calma, quase que ele não terminar a ponte Será que ele tá com asma? Pode ser do laboratório Sabe por que esse cara aqui é um infeliz? Então se junta com as meninas super poderosas Porque minha guima é o próprio elemento chifre Obrigado a todos que gostaram do vídeo Se inscrevam no canal, rumo aos 600 mil inscritos Deixem nos comentários Top 5 ou até um Top 15 MCs que você mais gosta De assistir aqui no canal, rapaziada Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho Tamo junto, é nóis Falou, Rima, sou o HD aqui Tchau Tchau